E aí, Tchanguá! A partir de agora, o melhor chamego de todo o Brasil Pra apaixonar você, pra fazer essa galera Curtir bastante essa noite Santana ao vivo, volume 3, 2004 Vamos lá, Santana! Chegou! 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 Corre, corre, chegou! Vou uma lábar Com o mioja sanã Pra levar e deixar Alegria do erê É de gente samba Corre, corre, chegou! Chegou pra balar Com o mioja sanã Pra levar e deixar Alegria do erê É de gente samba Pelo que lakê Andrei caxia Realize pra Deus Meu forte é beijar Eu vou cantar Eu vou cantar Mãe B Pra você se acabar Mãe B Mãe B Vai, Mãe B Vai, Mãe B Vai, Mãe B Mãe B Vai, Mãe B Mãe B Mãe B Xinhua, manda pra mim Diz aí que eu quero ouvir Jum, zum, 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 bapa Jum, zum, bapa Zum, 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 bapa Jum, bapa Jum, bapa E aí, Elfinio Gritinho E aí, Moçada Trazer em mesa dessa noite com vocês Xangó é maravilha Xangó mata mil Olvamos todos vocês Chega lá, Manu E na avenida com você, tava esperando Cadê o bicho nas meninas? E na avenida com você, tava Espero dessa galera, nota mil Vem comigo Jum, 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 papa Jum, jum, papa Jum, 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 papa Jum, jum, papa Jul, jum, jum, papa Ve ihan chá venga do Brasil Saltou meu um braço E na avenida com você, tava Espero do bicho O Santana chegou Chegou pra falar Por mim hoje a Santana Pra levar e deixar Alegria veré É ver gente salvar A Santana chegou Chegou pra falar Por mim hoje a Santana Pra levar e deixar E alegria veré É ver gente salvar Oi, ae, falei Me ensina a espiar Os olhos de pênis Me cega de amar Eu vou cantar, mãe, beijo pra você Vai ver Vai ver, vai ver, vai ver Diga, vai Vai ver, vai ver, vai ver Vai ver, vai ver Vai ver, vai ver Bora vir Vamos dançar, vamos curtir a valer Essa noite vai ser especial, tá ok? Boa noite, galera de Tiagoana! É um prazer, ó! Um saque com vocês! Boa, Soltana! Dá pra chutar os corazões! Por causa de você, não uso mais cartão Rasguei meu sócio curto, diminui meu tom Troquei os meus amigos, isso por alguém que só me arrasa Por causa de você, não posso mais entrar em casa Por causa de você, deixei minha liberdade Te entreguei minha vida, só fiz suas saudades Briguei com o mundo, larguei tudo, eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo o que não quer mais Eu não é pra chorar, eu não é pra, diz você Eu não é pra chorar, quando alguém não sabe lá Eu não é pra chorar, eu não é pra, diz você Eu não é pra chorar, eu não é pra chorar, eu não é pra chorar Rasquei meu sócio e curto de mim no meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa por causa de você Não posso mais entrar em casa por causa de você Perdi na liberdade Te entreguei na vida Só vi suas vontades Fiquei com o mundo, larguei tudo Eu não olhei pra trás E agora vi você e o que? É o meu prazer É o meu prazer Quando alguém não sabe amar É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Se coloque em meu carro O dor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tenho um coração O teu amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tenho um coração É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Diz você É o meu prazer Quando alguém não sabe amar É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Se coloque em meu carro É o meu prazer É o meu prazer Diz você É o meu prazer Quando alguém não sabe amar É o meu prazer 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 Bora comigo Noite e dia É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Ficando assim que eu gosto Diz que você ama que eu te adoro É o meu prazer Um bom jeitinho Um beijo e eu te dou Ficando assim que eu gosto Diz que eu amo que eu te adoro Sinto muito Essa garota te perdeu O que eu te gostei É o meu prazer Diz que eu amo Sua paixão é verdadeira E a outra coisa é passageira É só um conceito de prazer Você sabe E eu sempre te espero Assim do jeito que eu te quero Ninguém pode te ver E o que fazer Se eu adoro seus efeitos O que é tudo é perfeito Realidade é uma ilusão E quanto mais Ficando assim que eu vivo em cada dia Eu vivo mais enlouquecida Quase morte que a galera Ficando assim que eu gosto Diz que eu amo que eu te adoro É o meu prazer Um beijo e eu te dou Ficando assim que eu gosto Diz que eu amo que eu te adoro Sinto muito Essa garota te perdeu E por você Eu continuo apaixonada Meu amor não tenho nada De pregunteu Teu coração Me confundo mais E quase eu vou me pegatida Eu vivo mais enlouquecida Quase morro Solta O que é tudo é E ganha assim que eu gosto Diz que me ama que eu te adoro Pede com jeitinho um beijo E eu te dou E ganha assim que eu gosto Diz que me ama que eu te adoro Eu sinto muito Essa garota te perdeu E ganha assim que eu gosto Diz que me ama que eu te adoro Pede com jeitinho um beijo E eu te dou E ganha assim que eu gosto Diz que me ama que eu te adoro Eu sinto muito Essa garota te perdeu Você é meu É sempre meu Hoje eu sou meu Você é meu É sempre meu Essa garota te perdeu Essa garota te perdeu Essa aqui com o cara de cabo Apaixonado que tem eu Alô, Tim Guá Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Eu não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher É quando está carente de amor Você me chama correndo eu vou Mas depois de estar satisfeita Do meu lado não mais me aceita Sua boneca presa em sua vida E você usa, usa e brinca Vai dançando aí, bichão, vai dançando aí E a pegada é essa porra agora é assim Você vem com essa sensação por um momento Você me tem na hora que quiser Eu não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher É quando está carente de amor Você me chama correndo eu vou Mas depois que está satisfeita Do meu lado não mais me aceita Sua boneca presa em sua vida E você usa, voou, se brinca E quem sabe Sou humilhado pelos meus amigos Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu mão pra mexer comigo Minha bambilha todos protestam Dizem que não parece que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se te deixar posso até sofrer Às vezes estou no vento sem saída Mas tenho pra que um dia nessa vida Eu consiga dominar você Quem sabe o dia eu consiga dominar A mulher bonita e grata Forró Santana, forró do bom Forró moral Orriba papapapá Vai dançando aí, bichão, vai dançando Você me cansa só, só por um momento Você me tem na hora que eu quiser Consigo um jeito de deixar você Porque tem amor demais, demais mulher Vai dançar, garante de amor Você me chama correndo eu vou Mas depois que está satisfeita Do meu lado não mais me aceita Sou um budeco preso em sua vida E você usa burro, se brinca e solta a voz Sou humilhado pelos meus amigos Estrancaram minha mão pra mexer comigo Minha bambilha todos protestam Dizem que não parece que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se te deixar posso até sofrer Mas hoje estou no vento sem saída Eu sei o pé que um dia nessa vida Eu consiga dominar você Eu consiga dominar você Ao vivo! Vamos deixar! Ao vivo! Vamos deixar! Vamos deixar! Vamos deixar! Vamos deixar! Vai dançar! Alô Fernando! Alô Fernando! Vamos deixar! Vamos deixar! Para cima! Vamos deixar! Vamos deixar! Vem pra cima! Amor! Vem pra cima! 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 E quando você mexe o bumbum, mexe gostosa E quando você mexe o bumbum, e quando você mexe o bumbum Essa faz o brunhão enlouquecer Nesse balanço agora eu vou, sacudindo o que queimou Foi a Santana quem chegou, só tem gata dando bola Quem não vem lá é boiola, levante a tampa e solta o som Todo mundo se ajuda, vamos sair do chão E quando você mexe o bumbum, e quando você mexe o bumbum E quando você mexe o bumbum, essa faz a gatinha balançar E quando o brunhinho mexe com o bumbum, e quando você mexe, mexe mamãe E quando você mexe o bumbum, essa faz o brunhão enlouquecer E quando você mexe o bumbum, e quando você mexe o bumbum E quando você mexe o bumbum, essa faz a gatinha balançar E quando você mexe, mexe gostosa E quando você mexe o bumbum, e quando você mexe o bumbum Essa faz o brunhão enlouquecer Nesse balanço agora eu vou, sacudindo o que queimou Foi o brunhinho quem chegou, só tem gata dando bola Quem não entra é voz e viola, levante a tampa e solta o chão E quando você mexe o bumbum, e quando você mexe o bumbum E quando você mexe o bumbum, essa faz a gatinha balançar E quando você mexe o bumbum, e quando você mexe o bumbum Essa faz o brunhão enlouquecer Balanço aí meu filho Joga o balanço deles vai E papapá, papada, balanço Simbora, xanguá É Santana ao vivo Bastiu, bastiu, e joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Cadê o gritinho das meninas? Mas agora é pra machar a Dona Paula, vem aqui a gostosa Essa é a nossa moreninha, balanço aí, vai E não parou Quando ela mexe o bumbum, e quando ela mexe vai mamãe E quando ela mexe o bumbum, essa é a Paulinha Agora pras meninas traga o Douglas E quando ele mexe o bumbum, e quando ele mexe Pra gritar, e quando ele mexe o bumbum Valeu Douglas, que vieram e vem E não parou Quando ela mexe o bumbum, e quando Balança, gostosa, vai E quando ela mexe o bumbum E quando ela mexe o bumbum, essa faz E quando ela mexe o bumbum, essa faz Jogando a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão Cadê o gritinho? Quando assim comigo quer sucesso, vai Assim, se bora, se bora, vem E chega, vem pra cá, que a Santana é mil E quem não gostar E chega, vem pra cá, que a Santana é mil E quem não gostar E chega, vem pra cá, que Tiangua é mil E quem não gostar E chega, vem pra cá, que a Santana é mil E quem não gostar Simbora, vem E quando ela mexe o bumbum, simbora E quando a galera mexe o bumbum E quando ela mexe o bumbum, essa faz a Santana balançar E quando ela mexe o bumbum, e quando ela mexe o bumbum E quando ela mexe o bumbum, simbora Eles mandam o cegado E quando um tata-tata balançar Cadê o gritinho da galera? Simbora, Tiangua É a Santana ao vivo Pra você não parar de dançar, hein É o melhor chumbeco do Brasil Essa é pra balançar Vai dançando aí, vai dançando Santana ao vivo Vai dançando, vai dançando, vai dançando Alô, tem cheirinha, sedes, gravando tudo ao rio Vai dançando o pau, bichão Olha, sou o caçador Forro da cidade Pegando armado, prestando atenção Olho pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escapita a minha visão O caçador Forro da cidade Perrando armado, prestando atenção Olho pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escapita a minha visão E todas as caças que eu já casei Eu tenho uma delas que eu vou te dizer Se tu chega perto ela pode correr Pode ter certeza Era o riado Corre, riado Corre, riado Se não é de como o cusí do assado Corre, riado Corre viado, se não é de como o fuzido lançar Vamos dançar! Ao rio, acima! Vai dançando, vai dançando! Sem pressura, só tocando forro a moral Valorzão pra F.C. Filmagens Vai gravando aí, bichão! Sou um caçador, moro na cidade E ando armado, prestando atenção Olho pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escape da minha visão Sou um caçador, moro na cidade Ando armado, prestando atenção Olho pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escape da minha visão Em todas as caças que eu já nasci Eu tenho uma delas que eu vou te dizer Se tu chega perto, ela pode correr Pode ter certeza Era um riado Vai, riado, vai Por que não é de como o fuzido Olha aqui Corre viado, corre viado Se não é de como o fuzido lançar Corre viado, corre viado Se não é de como o fuzido lançar Corre viado, corre viado Se não é de como o fuzido lançar Vai dançando aí, chama Porra Santana, volume 3 100% ao rio Toque no forró moral Corre viado, se não é de como o fuzido lançar Corre viado, corre viado Se não é de como o fuzido lançar Corre viado, corre viado Se não é de como o fuzido lançar Corre viado, corre viado Se não é de como o fuzido lançar Alô Marcinho, tá bom bichão Aí a moral Alô conheçante Gabrapó Esse aí é quente A pior isso, a balançando Ele chegando mais E essa especial Ao cresço como André de Mineiro Você é maravilhoso Toda a equipe da Pio 92 O brilho do amor Chegou na iliqueira E a lua A lua que traz amor E o cheia O grito de dor Por peito de quem Amou alguém O forró Que dá saudade De quem beijo E agora Estou tão distante Eu não queria O amor Me sobrou E disse que eu era alguém Que tinha boa Cantar pra mim Diz aí Você me cheira Você me cheira Como seu pôs e flor Você me rea Por que? Porque morrer de amor É brincadeira É brincadeira É brincadeira Por que morrer de amor Por que morrer de amor É brincadeira E o forró E o forró E o forró E o forró A noite inteira Por que? Como seu pôs e flor Você me cheira Ai, 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 ai Como seu pôs e flor Você me rea Você me cheira E o forró 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 A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como seu pôs e flor Maravilha, moça Oh, oh, oh Soltando Oh, oh, oh Como seu pôs e flor Você me cheira Você me cheira Como seu pôs e flor Você me rea Você aqui E o forró Eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como seu pôs e flor Você me cheira Ai, 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 ai Como seu pôs e flor Você me rea E o forró Eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Xigua Oh, oh Vocês são maravilhosos Oh, oh Oi, garçom, tchau, 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 tchau Oh, oh Uh Alô, Anderson Pompão, bichão Vai dançando aí Corri, babá, 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 babá Que amoral Prefiro que me chamem de Playboy Eu sou aquele tal de Mauricinho Eu gosto é de uma boa cachaçada Mulher solteira ou casada Rua enchendo Eu tenho carinho Prefiro que me chamem pra dançar Porque já tô no meio da sueira Em quinta, sexta, sábado e domingo Tô cercado de mulher Até na segunda-feira Em quinta, sexta, sábado e domingo Tô cercado de mulher Até na segunda-feira Bom, bairro que não quer o seu coração Só quero mulher boa no salão Olha que eu só tenho 15 anos Fui casado por três vezes e da função começando Bom, bairro que não quer o seu coração Eu só quero mulher boa no salão Olha que eu só tenho 15 anos Fui casado por três vezes e da função começando Enquanto o Mauricinho pensa em lutar Enquanto o Patrícia pensa em dançar E vai sobrando mais, gostosa só pra mim A humildade vem até no fim Enquanto o Mauricinho pensa em lutar Enquanto o Patrícia pensa em dançar E tá sobrando mais, gostosa só pra mim A humildade vem até no fim Vamos dançar, vamos dançar Alô, é pronto, cd, sai, tá, pipoca O bicho é moral Vai dançando aí, bichão O riba, babá, babá Ao, ao, riba, pra cima Vem dançar, vem dançar Prefiro que me chame de playboy Não sou aquele tal de Mauricinho E você tem uma boa cachaçada Mulher solteiro, casada, tô enchendo Eu de carinho, prefiro que me chame Porque já tô no meio da zoeira Vem dançar, sábado e domingo Tô cercado de mulher Até na segunda-feira Vem dançar, sábado e domingo Tô cercado de mulher Até na segunda-feira Lobagem, não quero seu coração Só quero mulher boa no salão Fala que eu só tenho 15 anos Fui casado por três vezes e tanto Tô só conversando Lobagem, não quero seu coração Só quero mulher boa no salão Fala que eu só tenho 15 anos Fui casado por três vezes e tanto Só conversando Enquanto o Mauricinho pensa em lutar Enquanto o Patrícia pensa em dançar Vai soprando mais, gostosa só pra mim Vou me dar de bem até o fim Enquanto o Mauricinho pensa em lutar Enquanto o Patrícia pensa em dançar E tá soprando mais, gostosa só pra mim Vou me dar de bem até o fim Vai dançando, vai dançando Alô, Marcão Só balançando Alô, Anderson, Poupão Só atolando, o cara é moral Ei, tchau Vem chegando mais, vem chegando mais Oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Chegue logo pra cá Eu vou botar na tua beira Oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Se tu bota boneco Eu tá com a mão na tua zenta Mas, oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Não é igual aquela questão Oh, minha vida agora Essa é que é bombeira Essa é que é bombeira Foi tomar pai no rio Escorredou, folhou as beiras Mas, oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Foi parar no cordel Em plena segunda-feira Oh, mulher roleira Chegue logo pra cá Eu vou botar bem na beirinha Bem na beirinha Mas, oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Eu fiquei com essa curumeta E me deu mal de gestão O mesmo pedaço de carne Vai dançando aí Vai dançando Oh, mulher roleira Mulher roleira Chegue logo pra cá Eu vou botar na tua zenta Oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Se tu bota boneco Eu tá com a mão na tua zenta Mas, oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Não é igual aquela Que está me ouvindo agora Essa é que é bombeira Essa é que é bombeira Foi tomar praia do rio Escorregou Molhou as beiras Oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Fui parar no cordel Em plena segunda-feira Mas, oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Chegue logo pra cá Eu vou botar na tua zenta Oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Eu fiquei com essa curubeta E me deu mal de gestão E me deu mal de gestão E me deu mal de gestão Das mulheres Mandar um abração pra FC Filmagens Sempre a melhor imagem Gravando tudo ao vivo Obrigadão Um abração pra você, meu velho E um alô também Para Zoom.Zumbaba O fã clube da banda Santana Alô, Brunão Chega mais Quem tá apaixonado aí Simbora Santana É Santana ao vivo Volume 3 Pra você Curse e se apaixonar Dá-lhe sejam na guitarra Dá-lhe, meu irmão Alô, Paulinha Alô, Bunes Especialmente pra vocês E toda a galera de Santana do Acaraú Vem comigo assim Eu recebi O seu e-mail Diz pra mim, diz pra mim Sinto que não vai voltar Lindo demais Te esperei Um mês inteiro Um beijão no seu coração Canta pra mim, Tiago Ah, que tá bonito demais Quero saber por que motivo Quer me abandonar Será que existe alguém aí Tomando meu lugar Acaba com essa angústia Diz Agora vem com essa Diz que tudo Mentira Vem se apaixonar com a gente Não vai dar Não vai dar Diz Pra viver esse teu amor A minha vida foi sempre ficado Chegou lá Canta pra mim, chegou lá Não vai dar Não vai dar Diz Pra viver esse teu amor No fim da solidão eu vou morrer Quero ouvir mais uma vez Não vai dar Não vai dar Não vai dar Pra viver esse teu amor A minha vida foi sempre ficado Chegou lá Não vai dar Não vai dar Pra viver esse teu calor No fim da solidão eu vou morrer Consentado Ana Paula Viviane Robinson Douglas e Fabiana Nossos vagnarinos É Santa Um beijão no coração dessas gatinhas maravilhosas do Chaguar Sim, sim Quero saber por que contigo quer me abandonar Será que existe alguém aí tomando meu lugar? Vocês Vivo Chaguar E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora vem com essa Diz que tudo acabou E tira Dessa dúvida Não vai dar Diz pra mim A minha vida foi significado Largo dessas gatinhas maravilhosas Não vai dar Não vai Se chaguar A minha vida foi significado Aí ó Tá bonito Não vai dar Não vai dar Não vai dar Vocês Não vai Se chaguar A minha vida foi significado Gelado Não vai dar Não vai dar Largo desse teu calor No fim da solidão eu vou morrer Congelado No fim da solidão eu vou morrer Congelado No fim da solidão eu vou morrer No fim da solidão eu vou morrer No fim da solidão eu vou morrer Então quem está E já vai chorar Ah, se eu soubesse Que esse amor seria apenas uma chuva de verbo E o sonho mais real era mais dura e ilusão Eu não ia te amar, nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras são palavras cantidas na emoção Não teria estado perto do meu coração Mas já acreditei Nesse meu olhar que dá pra mim E tem mal, mas sei que o dia passa a arrepender Hoje entendo muito mais amor tanto você E quando cair a ficha eu te amo lá Vai cantar Tá pensando que vocês vai ter que Sentir na pele o que eu senti Ah, quero ouvir mais uma vez Quero saber o quê O que vai Palavras doces não vão mais Quero ouvir mais uma vez aí, ó Tô pensando que vocês vai ter que Sentir na pele o que eu senti Me conquistar Me conquistar Me deixe apaixonar É o melhor chão de medo do Brasil Alô, Letinha Um beijão no seu coração Me entregar, mas sei que o dia vai se arrepender Hoje entendo muito mais amor tanto vocês E quando cair a ficha Tô pensando que vocês vai ter que Tô pensando que vocês vai ter que Tô pensando que vocês vai ter que Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar, nem quero saber de pra mim O que vai falar, palavras doces não vão mais me conquistar Tá pensando que vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar, nem quero saber Sentir na pele o que vai falar, palavras doces não vão mais me conquistar Olá só para o meu grande amigo Adriano da Corpus Aquele abraço, grande de lei, valeu Moçada de Santana, da Caraú, aquele abraço E quem tá apaixonado, solta um grito aí Diga assim E não deixar, como está disponível Infinita Se tem sentido só isso não quer dizer E já é tarde e a vida desfeita Mas... E já é tarde e a vida desfeita Diz pra mim Afiadíssimas, hein? Diz! Algo descobrirás A história bom, oito só de um minuto Sem futuro nenhum é nós Mas, se agora não dá Pra que, pra que? Na vida inteira, marromantismo E chama aí, peça o sol Mas, se agora não dá Se o que, pra que, pra que? Se, na verdade, que você tem como um minuto Só entrega assim Que faziam você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver amar como antes Talvez o medo só tava te amar Mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se esse planeta de cores Mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se esse planeta de cores Que é o nosso amor Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se o que? Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Alô, Charles do Ponto do CD Em Crata, usa aquele abraço Meu amiguinho Lucas Que está aniversariando hoje Parabéns, muitos anos de vida Felicidade Muita saúde Alô, Orlando Aquele abraço Aquele abraço Vai dar pra mim enxergar? Ouvir dizer que você Ainda pensei Que acabou o tempo da som E eu não resisti Aqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você O amor tão lindo Que jamais poderia ter E eu fiz E eu fiz Eu fiz Isso em vocês A todo momento Quando ouço o som De uma tensão Que tem a ver Com nossas vidas Isso eu fiz a ver E eu A gente Existe Alguma solução Para nós dois Pra que preenchemos A força do amor Existe em nós Cada vez E eu fico só Pensando 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 Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que vim Agora Volta pra mim Não demora Tudo fácil é só pra ter você Desde pressa pra ajudar Ajuda de mim Ajuda de mim A força Santana Numa super produção de som Luzes Coreografia A força E foi A alegria A força do sexo Ela rodou Desenvolve Chega a todo momento Quando ouço o som De uma canção Que tem a ver Com nossas vidas Isso tem já A explicação A caixa existir Alguma solução Para nós dois Pra refletirmos A força do valor Existe em nós E eu fico só Pensando Só com vocês Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir o coração Dessa gatinha Diga que vim Adora Voltar pra mim não demora O que eu faço é só pra ter você Diga que vim Adora Volta pra mim não demora O que eu faço é só pra ter você Diga que vim Vem de pressa pra juntos mim, pra juntos em mim Vem viver viagens de emoções, pra juntos em mim Vem se apaixonar com a gente, é Santana ao vivo, volume 3 Alô, grande Teixeirinha C10, que deram novos aquele abraço Nunca imaginei a vida, gente, nunca te pensei que fosse ter Você saiu por aí, assim, nunca mais voltou pra mim Nunca ter vestido, nunca ter escondido nada Nunca imaginei, tudo bem Canta pra mim, vai! Entreguei pra você, eu sei E quando menos esprechei Deixa eu lá! Você sumiu de mim, como se eu fosse nada Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou, sem você por perto Meu caminho é tão deserto, como o tempo que passou Você sumiu de mim Digo quem te ama e você nunca acreditou Digo pra você, foi eu quem sempre Chamou sempre mamãe Entreguei pra você, eu sei E quando menos esperei E quando menos esperei E quando menos esperei Como o tempo que passou Você sumiu de mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu deixe, eu não quero Jamais Você é a minha vida É chave pro céu É o viver Em paz Você é a minha vida 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 Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem Você é a minha vida Você é a minha vida É um alô todo especial Para toda a galera de Viapina Marcando Brasileza Forra Santana, ao vivo Quero ensinar nos sacados Apaixonar os corações Eu quero um homem Eu quero um homem Pra me fazer feliz Sempre sonhei Ter alguém só pra mim Eu quero seguir O amor sem roubo Não dá mais Eu quero um homem Que me passa a viver Essa história A pena só começou Ao lado teu Por dentro de tudo Eu quero estar Eu quero ser que eu sou Sabe com você Com meu amor E com você Eu quero estar feliz Quero amar você Com meu amor também ninguém Quero me entregar Quero nunca ninguém Eu quis Eu juro pra você Eu quero ser Nossos bailarinos Robson E Douglas Eu quero Eu quero um homem Eu quero um homem Que me faça viver Eu sou que eu sei Eu não suporto mais Eu não suporto mais O amor do teu Por dentro de tudo Eu quero estar Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero estar feliz Eu quero ser Com meu amor também ninguém Quero me entregar Como nunca ninguém Eu quis Sérgio na guitarra Sérgio na guitarra Vamos curtir Bobo Santana Alvitor 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 Essa é a sucessão, e você vai cantar assim ó Sai do meu caminho, deixa minha vida Segue o teu rumo, o que eu já não suporto mais E vem na solidão, e não perto de você Não tem amor, e suporte esta saudade Você não quer, e me deixa com vontade Quero encontrar alguém que me desestando Quanto eu vou cantar, xauá Se achou, não mexe com seu coração Não vou ficar, eu tiro pra você me amar Você não quer, não deixa eu te procurar Eu desisto, o seu brilho vem melhor Se achou, não mexe com seu coração Não vou ficar, eu tiro pra você me amar Você não quer, não deixa eu te procurar Eu desisto, pois eu vivo bem melhor só sim Não tem amor, e suporte esta saudade Você não quer, não quer, não deixa eu te procurar Eu desisto, o seu brilho vem melhor só sim Se achou, não mexe com seu coração Vou ficar, vou ficar, eu tiro pra você me amar Você não quer, não deixa eu te procurar Eu desisto, o seu brilho vem melhor só sim Eu desisto, o seu brilho vem melhor só sim Sai do meu caminho, e deixa minha vida Segue o seu brilho vem melhor só sim E aí, a nossa! A cima! Tanto que eu te imaginei, tirei meu coração Tudo te dá pelo amor, me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor, você sempre não o quis De que importa se eu chorar? Se já nem se vou te amar, mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão E o meu coração Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não quero mais você e minha vida Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Eu me sinto uma criança perto de você Mas meu amigo tem uma lista Eu não vou te negar Me leva nos seus braços Pra onde quiser Seu chave de cadeia pode apostar Seu chave de cadeia pode apostar Seu chave de cadeia pode apostar São tchau São tchau Sou tchau Me dá banho, me pego, meu carinho, senão vou chorar E vamos se morar Eu te ensino com a criança pra ter se você Mas o meu tempo tem malícia, eu não vou te negar Me leva nos seus traços Eu sou chave de cadeia pra te acostar Não me trago se uma vez eu vou dar pra você Você, meu amor Não me deixe chorar Eu sou a fã que tava sem me agudar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Menino Me bada no colo, me beijo nos pés, a cabeça Se eu for a sua vida, banho, me pego, meu carinho, senão vou chorar Se eu for a sua vida, banho, me pego, meu carinho, senão vou chorar Se eu for a sua vida, banho, meu carinho, senão vou chorar Segura aí Passou E atrás de um outro dia Eu fui sofrer Eu fui sofrer Eu fui sofrer e atento A ser feliz saber amar A cor, a cor, a cor, um cheiro de jazmim No ar, no mar, minha fantasia Sinto o cheiro de jazmim Sinto o cheiro de jazmim Um perfume me levando para o céu Se a loucura Se a loucura ou da despaixão Meu amor primeiro Meu primeiro amor é você Meu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Meu cheiro está me levando à loucura Alô, Alisson, gostoso Chega mais! São do nove vaso Que grande eles vão Eles vão nos ceglados A revenda eles vão O dia passou E atrás de um outro dia Eu fui sofrer e atento A ser feliz saber amar A cor, a cor, um cheiro de jazmim No ar, no mar, uma fantasia Sinto o cheiro, o sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se a loucura ou da despaixão Meu amor primeiro Sinto o cheiro, o sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se a loucura ou da despaixão Meu amor primeiro E meu primeiro amor Meu primeiro amor é você Meu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Meu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Meu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Meu cheiro está me levando à loucura Vãogel won Venha, tchau, tchau, tchau O melhor chameiro do Brasil Saudão Vem gostou de ouvir Siga!